Canal Valdecio Sonhador, significado do sonho de escovar os dentes. Quando sonho em escovar os dentes, isso geralmente significa uma necessidade mais profunda de autocuidado e limpeza emocional. Esse ato pode simbolizar meu comprometimento em superar desafios e manter a resiliência diante da adversidade. Sonhar com higiene dental também aponta para ansiedade sobre minha autoimagem e um desejo de me apresentar de uma forma melhor. Isso reflete um anseio por validação e reconhecimento dos outros, sugerindo sentimentos subjacentes de vulnerabilidade. Esses sonhos também podem sugerir que eu deveria abordar questões não resolvidas e almejar o crescimento pessoal. Quer se aprofundar no significado desses sonhos? Principais conclusões Sonhar em escovar os dentes significa foco no autocuidado e no crescimento pessoal. Pode simbolizar resiliência e a capacidade de superar desafios. Esses sonhos podem indicar um desejo de se purificar de emoções negativas. Eles destacam uma preocupação subconsciente com a saúde física e o bem-estar. Escovar os dentes em sonhos pode revelar uma necessidade de atenção, validação e reconhecimento. Interpretações comuns Sonhar em escovar os dentes geralmente significa foco em positividade, autocuidado e bem-estar pessoal. Nesses sonhos, escovar os dentes pode simbolizar um comprometimento em manter a força interior e as habilidades de comunicação. Dentes em sonhos representam poder e assertividade, sugerindo que, ao cuidar deles, estou nutrindo minha habilidade de me expressar efetivamente. Quando vejo meu reflexo enquanto escovo, é um lembrete da minha assertividade e da importância da autoexpressão. Sonhos repetitivos dessa natureza podem indicar problemas não resolvidos ou significados ou cátos que preciso abordar. Entender esses sonhos me encoraja a servir melhor aos outros, mantendo meu próprio bem-estar e habilidades de comunicação aumentando, em última análise, minha capacidade de conectar e apoiar aqueles ao meu redor. Símbolo de resiliência Embora escovar os dentes em sonhos muitas vezes destaque o autocuidado e a comunicação, também é um símbolo poderoso de resiliência, refletindo minha capacidade de permanecer forte e manter a higiene pessoal, apesar dos desafios da vida. Sonhar em escovar os dentes significa minha força para superar obstáculos e permanecer comprometido com práticas de autocuidado. Este sonho ilustra minha determinação em manter não apenas a limpeza física, mas também o bem-estar mental e emocional. Quando me pego escovando os dentes em um sonho, isso geralmente significa que estou confrontando conflitos internos de frente, mostrando minha capacidade de lidar com eles e resolvê-los. Esse ato de escovar se torna uma metáfora para resiliência, simbolizando o meu impulso de enfrentar as dificuldades da vida, enquanto garanto que eu permaneça saudável, limpo e forte. Necessidade de atenção Escovar os dentes em sonhos frequentemente revela uma necessidade profunda de atenção e reconhecimento na minha vida desperta. Quando me pego sonhando com dentes, o ato de escovar os dentes simboliza um anseio por validação e reconhecimento. Os dentes representam não apenas a saúde física, mas também minhas interações sociais e autoestima. Sentir-me negligenciado ou desvalorizado pode se manifestar nesses sonhos, destacando meu desejo subconsciente por apoio e apreciação. É um sinal de que posso estar buscando mais conexão ou validação daqueles ao meu redor. Ao entender isso, posso me concentrar em nutrir relacionamentos e garantir que meus esforços e contribuições sejam notados, atendendo minha necessidade inerente de atenção e reconhecimento. Influência dos dentistas Nos meus sonhos, dentistas frequentemente simbolizam a orientação e a expertise necessárias para lidar com problemas subjacentes e proteger meu bem-estar emocional. Quando vejo dentes em um sonho, isso serve como um símbolo de sonho para áreas da minha vida, que exigem cuidado e atenção profissional. Dentistas nesses sonhos me lembram da importância de lidar com os problemas cedo, assim como visitas regulares a um dentista de verdade previnem problemas dentários sérios. Esta interpretação dos sonhos destaca a necessidade de buscar aconselhamento especializado para manter a saúde física e emocional. As ferramentas e técnicas especializadas que os dentistas usam para melhorar a saúde bucal podem representar metaforicamente as estratégias que preciso adotar para navegar pelos desafios da vida de forma eficaz. Significado espiritual Explorando o significado espiritual de escovar os dentes em sonhos, acho que simboliza minha jornada em direção à autoconfiança e ao crescimento pessoal. Sonhar com esse ato geralmente significa a necessidade de me limpar de energias negativas ou experiências passadas que me pesam. É um processo de purificação interior, refletindo meu desejo por higiene emocional e espiritual. Quando sonho que estou escovando os dentes, isso aponta para um novo começo ou renovação na minha jornada de vida, enfatizando a importância de manter uma lousa limpa. Surpreendentemente, se sonho com dentes caindo, isso contrasta fortemente, destacando medos e ansiedades. No entanto, escovar representa os passos proativos que dou em direção à paz interior, mostrando meu comprometimento com o autoaperfeiçoamento e uma existência harmoniosa. Fio dental Usar fio dental nos dentes em sonhos, geralmente significa minha determinação em enfrentar e remover obstáculos persistentes ou questões negligenciadas em minha vida. Quando sonho em escovar os dentes, é sobre manter a limpeza geral, mas o fio dental vai mais fundo. Ele representa meu comprometimento em lidar com os pequenos detalhes, muitas vezes negligenciados, que acumulam negatividade. Ao manter meus dentes limpos nos sonhos, estou simbolicamente purificando meus pensamentos e ações, buscando clareza e um novo começo. O significado deste sonho sugere que estou pronto para enfrentar e eliminar quaisquer barreiras ocultas que possam impedir meu progresso. É um lembrete poderoso de que até as menores ações podem ter um impacto profundo no meu bem-estar e no daqueles a quem procuro servir. Dentes caindo Sonhar com dentes caindo geralmente reflete medos profundos de perda e separação, simbolizando mudanças ou fins significativos em meus relacionamentos e vida pessoal. Quando sonho que meus dentes estão caindo, isso pode indicar uma separação iminente ou até mesmo uma doença na minha família, como um parente paterno ou materno enfrentando problemas sérios. Esses sonhos também podem refletir minhas ansiedades sobre negligência, assim como a cara dentária resultante de não escovar os dentes corretamente. Os dentes simbolizam força e estabilidade. Como resultado, sua perda em sonhos ressalta minhas vulnerabilidades e medos. Sonhos com dentes podres Sonhos com dentes podres frequentemente simbolizam medos e ansiedades subjacentes sobre comunicação e relacionamentos pessoais, refletindo áreas de negligência que exigem atenção imediata. Interpretações de sonhos sugerem que essas visões inetantes destacam a necessidade de abordar questões que foram evitadas. Limpar os dentes nesses sonhos pode representar esforços para superar desafios e obstáculos na vida. Preocupações com a comunicação podem se manifestar como dificuldades para se expressar, enquanto relacionamentos pessoais podem ser indicados como conexões negligenciadas. Esses sonhos também podem sinalizar autonegligência, apontando para a importância de abordar as necessidades pessoais. A decadência retratada nesse sonho simboliza a deterioração em várias áreas da vida, oferecendo insights para identificar e melhorar pontos fracos. Escovas de dentes incomuns. Por que escovas de dente incomuns aparecem em meus sonhos, sugerindo uma necessidade de inovação e criatividade em minhas rotinas de autocuidado? Quando vejo alguém escovando os dentes com uma escova de dente estranha, o sonho indica um chamado para um novo começo em como abordo a higiene pessoal. Essas ferramentas únicas simbolizam minha prontidão para experimentar e me adaptar, refletindo diversas perspectivas sobre autocuidado. Símbolo e interpretação. Escova de dentes incomum. Necessidade de criatividade nas rotinas. Alguém escovando influências de outros. Novo começo. Novos hábitos ou abordagens. Usar uma escova de dentes não convencional em um sonho pode ser meu subconsciente me cutucando para me libertar de hábitos monótonos e abraçar a flexibilidade. Isso pode ser essencial para servir aos outros de forma mais eficaz, pois a adaptabilidade geralmente leva a um melhor cuidado e compreensão. Dentes se desintegrando. A imagem inquietante de dentes se desintegrando em meus sonhos frequentemente revela sentimentos profundos de impotência e falta de controle sobre aspectos da minha vida. Essa visão assustadora, especialmente quando envolve meus dentes da frente, pode ser um reflexo de dúvidas e medos sobre minha força ou energia pessoal. No entanto, interpretar isso como um sonho positivo pode ser um convite para lidar com essas ansiedades e recuperar a estabilidade. Entender que os dentes indicam problemas subjacentes me ajuda a abordar esses sonhos como oportunidades de crescimento e autoconsciência. Envelhecimento, preocupações sobre envelhecer e perder energia. Decadência, medo de deterioração física ou emocional. Estabilidade e preocupações em manter uma base segura. Desafios, ansiedade em enfrentar situações difíceis. Autoestima, insegurança sobre valor e força pessoal. Perguntas frequentes. Qual é o significado de escovar os dentes? Escovar os dentes significa hábitos essenciais de higiene, cuidados dentários e saúde bucal. Reflete meu comprometimento em manter a limpeza e o bem-estar. É um ato de autocuidado que garante minha capacidade de me comunicar efetivamente e servir melhor aos outros. Qual é o significado espiritual dos dentes em um sonho? Quando sonho com dentes, vejo-os como interpretações simbólicas de poder e força. Esses sonhos frequentemente destacam medos subconscientes e se alinham com arquétipos comuns de sonhos, refletindo insights mais profundos sobre desafios pessoais e espirituais. O que significa escovar os dentes no sonho? Quando sonho com escovação, isso simboliza higiene dental e cuidado pessoal. É um lembrete para manter minha rotina diária, garantindo que eu limpe efetivamente a negatividade e me comunique claramente, promovendo o crescimento pessoal e prontidão para servir aos outros. Qual é a importância de escovar os dentes? A importância de escovar os dentes está na higiene pessoal, na manutenção da saúde bucal e na integração de uma rotina diária. É um pequeno ato que reflete autocuidado e pode inspirar outros a priorizar seu bem-estar e saúde. Conclusão. Ao refletir sobre sonhos sobre escovar os dentes, percebi que eles geralmente ressaltam a resiliência e o desejo de autocuidado. Sejam influenciados por dentistas ou crenças espirituais, esses sonhos podem sinalizar uma necessidade de atenção à saúde pessoal. Perceber que os dentes estão caindo ou se desintegrando pode indicar ansiedades mais profundas. Em última análise, essas visões noturnas nos convidam a examinar nossas vidas despertas, incitando-nos a abordar questões subjacentes e a abraçar o poder transformador da autoconsciência.